Vamos falar de coisa boa, Marcão. Vamos começar a falar da agenda positiva do dia de hoje no Clube de Regatas do Flamengo. Tocou o teu telefone de manhã? Tocou, tocou. Arô, arô, arô você. Aí, ó, aí, ó, aí, ó, aí, ó, aí, ó, aqui, Arascaeta, obrigado por ser sócio. Tocou, tocou. É legalzinho, cara. Eu fui vendo, e foi legal, porque eu fui vendo o Flamengo publicando isso, que eu tinha acordado em Super C2, de pouquinho em pouquinho, foi rápido. Mas eu falei, opa, vai vir coisa legal. E aí, ó, no final, eu falei, cara, não, de novo, não. Eu achei que não ficou bom, não, cara. Eu achei que ficou ruim. Ah, não, o videozinho ali, eu achei que ficou muito aquém. É. É aquela coisa assim, cara, você quer inventar uma coisa legal? O bacana, mas, pô, faz direito, irmão, sei lá. Eu achei que ficou... Enfim, de qualquer maneira, é a ótima notícia da renovação de Joian Arrascaeta. Sim, nosso meio e campo número 14, pra muitos, já discutindo, inclusive, na Flá TT, sobre não tá na hora dele vestir a 10? Mas, é, podemos discutir isso, inclusive, hoje ainda. A Arrascaeta tem o seu contrato renovado até o fim de 2026. É, nem aquele empresário chamado Daniel Pereira, se não me engano, é, e jogador, inclusive, é, que tanto atrapalha as negociações. O Fonseca, foi capaz de atrapalhar o desfecho dessa negociação. A Arrascaeta tem aumento salarial, se torna o segundo maior salário do elenco rubro-negro, ganhando na faixa de 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 mil reais por mês. A Arrascaeta, o Flamengo, cria uma série de metas de performance ao longo dos próximos anos, pra que Arrascaeta, no cumprimento dessas metas individuais e também coletivas, o Flamengo adquire os 12,5% dos 25% restantes do clube defensor do Uruguai. E, dito isso, Marcão, o Flamengo negociou direitinho, né? Negociou, negociou. Negociou porque chegou no patamar que o Flamengo queria, né? Sim, chegou naquilo que o Flamengo mais ou menos queria, né? Tem esse embrólio todo aí da aquisição do percentual do defenso, né? O Flamengo conseguiu contornar de uma forma ou de outra. E meio que a gente já sabia que ia ter alguma questão de negociação, né? Que o Flamengo não pagaria o valor cheio e que também o Fonseca não ia ficar com o Pires na mão. O Flamengo ia achar uma forma de pagar. O aumento salarial e o tempo de contrato já estava meio que decidido. O que faltava mesmo era a questão do percentual de compra. O Flamengo acertou comprar 12,5%, né? 12,5%, o Flamengo vai comprar parcelado ainda, né? Exatamente, só que a gente não tem os valores, né? Eu vi que seriam duas parcelas de 1,25. Eu vi que seriam duas parcelas de 1,25. Posso até procurar aqui, mas eu vi numa... É verdade. Eu vi uma... Agora acabei de f*** a vida do Alain. Eu vi uma notícia de que seriam duas parcelas de 1,225.000 euros. Eu vou ver aí o que é de verdade. Desculpa, duas parcelas de... 1,25. Tá. De euros, né? Então, acho que o Flamengo também coloca um monte de cláusula agora no contrato. E agora também explicar para o Fonseca. Acho que o Fonseca e o Arrascaeta já sabem que o que está no contrato é o que vai valer. Ah, não. Estava no contrato aqui, mas de boca aqui a gente acertou e vai pagar. Não vai. É o que está lá no contrato. Acho que o Flamengo conseguiu fazer aquilo que se esperava dele, né? Que é renovar um contrato do jogador muito importante para o Flamengo, sem chegar naquela zona crítica de faltar, sei lá, um ano para o contrato do Caracabá. Ele começar a entrar em radar de outros times para a contratação, fazer um pré-contrato sair de graça. Acho que o Flamengo conseguiu fazer um bom trabalho com relação a isso. Aí, para quem não sabe, né? A ligação é essa aqui. Alô, aqui é o Arrascaeta. Estou te ligando aqui para te agradecer. Por ser que o Flamengo... Está baixo? Está muito baixo. Bom. Agora está mudo. Vou colocar aqui de novo, peraí. Deixa eu ver se agora vai. Alô, aqui é o Arrascaeta. Estou te ligando para te agradecer por ser sócio do Mingau e dizer que estaremos juntos até 2026. Saudações, o Flamengo. Essa é a ligação do telefone. Essa no telefone, ele ligou lá. Ligou no meio da manhã, mais ou menos, umas 11 horas aqui para mim. Agradecendo os sócios aí. Agora, a matéria ali, a publicidade, o marketing ali ficou ruim, né? Também achei que foi mal trabalhado. Mas nada que também não me surpreenda. E a gente pode voltar a debater disso do marketing. Depois de fazer um programa, eu, você, Alain, para falar um pouco sobre isso também. A gente está para trazer o Daniel Orléan, o antigo VP de marketing do Flamengo, quando era marketing mesmo, não era departamento de comunicação, que é um cara que eu conheço pessoalmente, inclusive. E, cara, entende o mercado digital principalmente, startups e por aí vai. Então, assim, cara, seria um programa bastante interessante para a gente poder debater bastante sobre como o departamento de comunicação, que engloba também marketing, em propaganda, comunicação, e seja lá o que for, conteúdo do Flamengo ainda, de certa maneira, derrapa algumas vezes. Mas, no todo, o que importa é que a gente precisa ir ao cerne da notícia, né? Que o Arrascaeta renovou, é uma ótima notícia. O Arrascaeta tem números estrondosos desde sua chegada ao Flamengo. No ano de 2021 foi, sem dúvida alguma, o pior ano dele no Flamengo, e mesmo assim tem números muito positivos de assistências, gols, decisivo, né? Como sempre foi, mas com poucas atuações no Flamengo, né? Ele teve um tempo machucado, muito convocado, né? Pela seleção. Então, é um motivo de muita alegria o Arrascaeta continuar no Flamengo até 2026. E vai se desenhando, Marcos, não sei se para você fica claro isso, que o Flamengo continuará mantendo parte, grande parte desse elenco, que construiu ali em 2019, salvo, obviamente, a gente provavelmente, ao longo ainda desse ano, e acredito eu, óbvio, ao longo dos próximos anos, a gente vai ter algumas inserções, alguns jogadores chegando aí para poder complementar, e num patamar que a gente reza para que seja absolutamente positivo, mas os principais jogadores vão ali, as coisas vão se desenhando que os principais realmente ficarão, né? É, acho que o Flamengo ainda vai ter, por um bom tempo, jogadores remanescentes de 2019. A gente já perdeu alguns jogadores, né? É, que a gente às vezes meio que esquece, mas o Rafinha já foi, o Mari já foi, o Gerson já foi, né? Tem alguns jogadores indo. Acho que no final do ano a gente vai ter um... uma limpa considerável, né? Que vai sair, acredito eu, que saia todo mundo de 85 a ver a temporada do Felipe Luiz, para ver se ele aguenta mais uma temporada. Mas eu acho que Diego, Diego Alves, acho que são as últimas temporadas. Pelo menos no Flamengo, né? Eles podem arranjar um outro time para jogar. Mas no Flamengo eu acho que já não teria mais vaga. Precisa ver o que vai acontecer com o Everton Ribeiro nessa temporada. Tem muita gente falando que nesse esquema tático do Paulo Souza, o Everton Ribeiro não tem lugar, né? Se o Ezequiel Barco vier, eu acho que é para a posição ali do... Ele pode ser um reserva do Arrascaeta, mas ele pode jogar ao lado do Arrascaeta também. Então vai ficar mais difícil ainda para o Everton Ribeiro, né? E o quarteto da frente é um quarteto que até o Paulo Souza falou que está muito impressionado, né? O Bruno Henrique, na verdade o trio, né? O Bruno Henrique, o Arrascaeta e o Gabigol, né? Acho que o Arrascaeta ainda tem boa lenha para queimar, tem um jogador de 20 e poucos anos ainda, né? O Gabigol também. O Bruno Henrique está na casa dos 30 anos, acho que a gente ainda vai ver ele aí por algumas boas temporadas. E aí o Flamengo vai fazendo aquilo que deve ser feito realmente, né? É você ir renovando aos poucos, né? É você não ter um choque tão grande, a não ser que isso seja também por conta de vendas. Eu acho que o Flamengo conseguiu resistir muito bem às janelas de transferência europeia, né? Principalmente ali em 2019. A final de 2019 eu achei que teria um bom fluxo de jogadores saindo. É a verdade que a gente não perdeu tanta gente ali, a gente veio perder depois até o Gerson, né? E o Pablo Mali, a gente veio perder depois e o Rafinha depois saiu porque quis para ir lá para a Grécia. Acho que vai acontecer isso naturalmente no Flamengo. O Flamengo vai aos poucos se desfazendo de alguns jogadores. Em alguns momentos eu acho que deveria ser mais rápido, em alguns momentos eu acho que deveria ser mais devagar, mas acho que a ideia é essa. A ideia é ir renovando, reformulando aos poucos para que quem entre, entre já com essa mentalidade que existe hoje, vá se adaptando e tal. E aí quando ele estiver bem adaptado, entre outro. E aí a gente vai conseguindo fazer essa adaptação mais tranquila, mais branda, sem ter uma ruptura tão grande. O Flamengo não teve essa ruptura. Se a gente for olhar o time de 2019, praticamente todo esse time está aí. E o Flamengo esse ano já perdeu 11 jogadores, se eu não me engano. Acho que foram 11. Depois de pegar a conta certinha, mas o Flamengo já negociou 11 jogadores. Tem muitos jogadores da base, né? É, muitos jogadores. Tem o Max, tem outros jogadores, mas assim, a gente... 11 jogadores do elenco já saíram. E a gente continua com o nosso time aí, meio que intacto. O Zona Rubro Negra tem um recado especial para você que gosta de apostar ou está tentando entrar nesse mundo e não sabe por onde começar. Em parceria com a The Player, que é a nossa grande patrocinadora, nós queremos falar para vocês sobre a Betfair, que é uma das maiores casas de apostas do mundo e que está sendo utilizada também como parceira aqui no Zona Rubro Negra. Toda terça-feira, após a Live Zona, Rodrigo Bigode e eu trazemos um programa específico para você que quer apostar e quer dicas e palpites para as rodadas do futebol ao redor do mundo. E a Betfair tem uma notícia especial para você, que é a promoção Segure Esta Bolada. Elas estão apenas elegíveis para os novos membros que estiverem se cadastrando neste momento. E quando você clicar no link que está aparecendo para você no chat agora, você vai ser direcionado para o site da Betfair. Basta você clicar em Quero 5 mil reais. Você vai estar participando, realizando o seu cadastro. Depois disso, você vai estar respondendo sim ou não para perguntas pré-selecionadas pela casa e você pode faturar até 5 mil reais. Para você saber mais sobre essa promoção, basta você ler todo o regulamento que está no site deles. Tem todas as informações para você não perder nada. Então, não fique de fora dessa e venha agora mesmo fazer o seu cadastro na Betfair e não perca nenhum programa do Zona de Apostas todas as terças, a partir das 23 horas. Espero vocês. Tamo junto, nação!